Relator no Superior Tribunal de Justiça revoga nova ordem de prisão contra motoboy acusado de incendiar estátua de Borba Gato. O ministro do STJ Ribeiro Dantas deferiu eliminar em habeas corpus para revogar a prisão preventiva do motoboy Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, decretada logo após outro eliminar haver determinado o fim da prisão temporária a que ele estava submetido. Investigado pelos delitos de incêndio, associação criminosa e adulteração de veículo, Paulo Galo foi identificado como um dos responsáveis pelo protesto no qual foram queimados pneus junto à estátua do bandeirante Manuel Borba Gato na cidade de São Paulo em 24 de julho deste ano. A liminar para a revogação da prisão temporária de Paulo Galo foi concedida no último dia 5. No dia seguinte, a juíza de primeiro grau decretou a prisão preventiva. A defesa, então, entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou eliminar e, em seguida, renovou o pedido de liberdade no STJ. O ministro Ribeiro Dantas afirmou que a prisão preventiva deve ser a última opção da justiça apenas quando a adoção das medidas cautelares mais brandas previstas no Código de Processo Penal se mostrar insuficiente. Além disso, o ministro ressaltou, entre outras coisas, que houve flagrante ilegalidade na ordem de prisão, pois ela nem sequer mencionou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas. Por isso, Ribeiro Dantas determinou que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Os efeitos da decisão foram estendidos a Tiago Vieira Zem e Danilo Silva de Oliveira, também investigados pelo atentado contra a estátua.